O projeto PT for Aging, integrado na unidade de acolhimento Sintésis Reis, teve seu início em 2019, estando atualmente na terceira fase do seu desenvolvimento. Em linha com as orientações da Organização Mundial de Saúde e do Plano Nacional de Saúde 2030, em plena década do envelhecimento saudável lançada pelas Nações Unidas, o PT for Aging tem como finalidade contribuir para um envelhecimento positivo através da promoção de estilos de vida saudáveis e redução dos fatores que concorram para complicações frequentes durante o processo de envelhecimento. Portugal é um dos países que apresentam o índice de envelhecimento mais elevado do mundo e projeções recentes colocam Portugal como o quarto país a envelhecer mais rapidamente. Neste sentido, o projeto PT for Aging tem como objetivos contribuir para a satisfação das necessidades crescentes de uma população em envelhecimento, proporcionar às pessoas idosas oportunidades de aprendizagem no âmbito dos estilos de vida saudáveis, da prevenção de doenças e do envelhecimento ativo e saudável, promover o empoderamento das pessoas idosas visando maximizar a sua longevidade e a qualidade de vida, identificar os fatores preditores da fragilidade entre as pessoas idosas, conceber e implementar programas promotores de estilos de vida saudáveis, desenvolver investigação centrada na promoção das capacidades intrínsecas da pessoa à medida que envelhece e no aumento da preservação das suas capacidades funcionais e desenvolver tecnologias e inovações digitais que possam promover o envelhecimento positivo.